Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da possibilidade de 30 deputados do PL, do partido do Bolsonaro, que estão querendo, parece que, migrar para a base do Lula. Olha que absurdo isso! Será que vai acontecer mesmo? Ou será que é o Lula tentando atrair os deputados para a base dele? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por ficar logando toda hora. É um saco. E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu a notícia com grande destaque pelo Brado Rádio, dizendo que 30 deputados do PL estão articulando a adesão ao governo Lula. Porque, você sabe, deputados se compram e vendem, coisa e tal. E, veja, eu não duvido nada que tenha alguns deputados querendo sair do PL e ir para a base de apoio do Lula. Você sabe, o PL, antes da chegada do Bolsonaro, era um partido meio do centrão, sem nenhuma ideologia muito radical. Então, é lógico que muitos dos deputados foram eleitos em 2018 com a ideologia do Bolsonaro. Foram eleitos graças ao Bolsonaro. Eu acho muito pouco provável que essas pessoas mudem de partido. Por quê? Porque elas estariam, justamente, desacreditando a si próprias frente a esse eleitorado. Mas é verdade também que o PL já tinha outros deputados que já tinham a sua própria base, que não se elegeram por conta de Bolsonaro. E esse pessoal pode, perfeitamente, querer trocar por cargo e coisa e tal. E meio que foda-se o PL, foda-se a ideologia. Se o cara se garante, né? Vamos fazer o quê, né? Enfim, o ponto central aqui que eu quero falar é uma coisa que é muito engraçada, porque eu já falei isso desde a eleição. Lembra que desde a eleição já se falava que não, que o PL vai abandonar Bolsonaro e vai migrar para o PT, vai apoiar o PT. Gente, isso é truque de política. É isso mesmo. Os caras lançam esse negócio, eles dão essa coisa para o outlet de mídia. Fala aí que vai virar 30 deputados do PL para o Lula e coisa e tal. Por quê? Porque eles estão querendo convencer um ou dois deputados a irem lá do PL para o Lula mesmo. E aí eles falam para o cara, tá vendo aí? Tem uma notícia aqui, há 30 vão sair também. Você tem que sair logo. Vamos combinar com a gente aqui, combina com nós aqui, para você sair e vir apoiar o Lula. Daqui a pouco, depois que esses 30 vier, eu não vou negociar mais com você. Esse é o jogo da parada, entendeu? Eles falam que a coisa está indo, mas não está indo. Quem é que vai para o governo do Lula agora, meu amigo? O governo do Lula não sabe se vai vingar. O governo do Lula está cheio de problema. 100 dias de governo, já está cheio de problema, cheio de acusação. Um monte de coisa pesando sobre o Lula. Geraldo Alckmin já no aquecimento. Ninguém sabe se vai vingar esse governo. Você acha que o deputado vai fazer essa loucura? De trocar o partido dele, trocar uma vitória certa na próxima eleição, uma reeleição certa, por um carguinho agora? Lembra, o Lula não tem mais como dar o que ele já deu no passado, que foi o mensalão. O mensalão era um cara, o mensalão era o mensalão. Imagina, era 300 mil reais por mês na conta de político. Era dinheiro pra caramba que os políticos ganhavam pra participar, pra votar com o governo no mensalão. Não era à toa que o governo tinha maioria naquela época. É a única forma que o Lula consegue de ter maioria no Congresso. Agora não tem mais isso. Aí ele fica tentando trocar por carguinho, por não sei o que lá, por ministério. E aí ninguém quer ir, porque você está queimando o seu nome participando do governo Lula, por troca de o quê? De um cargo por quatro anos? Se durar quatro anos, porque do jeito que o governo está desmanchando. Então, isso daqui, esquece, isso daqui é besteira. É o pessoal do governo Lula tentando convencer deputados do PL a fazer essa mudança. Eu não duvido nada que alguns possam ir. Eles estão tentando, estão realmente cantando o pessoal do PL, porque é óbvio, como eu disse, existe uma parte do PL que é uma parte mais fisiológica, que não tem tanta ideologia. E daí existe essa possibilidade do pessoal trair o partido. E para o PT, a pessoa deixar o PL é duplamente interessante. É interessante primeiro porque fortalece o PT, o PT está sem base nenhuma no Congresso, está precisando desesperadamente de base no Congresso e não consegue. Ao mesmo tempo, enfraquece o PL do Bolsonaro, que certamente vai tentar também crescer muito nas próximas eleições. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu acredito muito mais na possibilidade, eu tenho muito mais medo do Kassab do que do Lula. Por quê? O Kassab já está com um projeto dele de poder para 2026 com base no Tarcísio Freitas. O Tarcísio Freitas não é um mau candidato, não. Então, o Tarcísio Freitas eu votaria nele. Não vejo problema em votar no Tarcísio Freitas, não. Agora, a questão toda é, o apoio político do Tarcísio Freitas está todo com o Kassab. E o Kassab sim já organizou aquele mega blocão lá com um monte de partido que o pessoal gosta de dizer que é da base do Lula, mas não é da base do Lula, não. O próprio Progressistas, que é do Tarcísio Freitas, está nesse blocão. E já deixou claro que não é apoio de Lula, não é base de apoio de Lula, coisa nenhuma. O Kassab pode dizer que está apoiando o governo Lula, mas o republicano não está, não. E os outros partidos todos ali, ninguém está apoiando o governo Lula, não. Pode ser que tenha alguns deputados que votem com o governo Lula, pode ser. Mas base de apoio não é, não. E é isso que eu falo. O que pode acontecer, e isso é um risco que o PL realmente corre, é ele perder deputados para este bloco, para o bloco do Kassab, não necessariamente de apoio ao Lula. Por quê? Porque, vamos supor a seguinte hipótese, se Bolsonaro for realmente tornado inelegível, quem será o nome do PL? O Zema parece que está firme no Novo. O Tarcísio é do Republicanos. Então, repara o que está acontecendo aqui. Isso eu tenho medo. Não estou dizendo que está acontecendo isso, mas isso é uma situação que eu tenho medo. Agora, por outro lado, o Lula, politicamente, já morreu. Ele está lutando para sobreviver no governo, já a essa altura. Em três meses, quatro meses de governo, ele já está lutando para sobreviver. Não vai muito longe desse governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.